Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de evangelização, a Pai de Jesus e o Amor de Maria estejam com vocês e nesse vídeo nós iremos partilhar o evangelho de Marcos do capítulo 10 do versículo 13 a 16, amém? Vamos juntos pegar e nós vamos ler, narrar primeiro e depois nós iremos fazer uma breve partilha, amém? Narrativa do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós Senhor, que vai nos dizer Jesus abençoou as crianças, apresentaram então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam vendo Jesus indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos e não empeçar, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança não entrará, nele não entrará em seguida eles a abraçou e as abençoou, impondo-lhes a mão, palavras da salvação, glória a vós Senhor Uma linda palavra, né? Que Jesus compara que nós temos de ser semelhantes, nos assemelhar às crianças Nós sabemos, né? Como todos que muitas vezes já teve crianças, já sabe como é quando a criança está em fase de crescimento Ela é simples, ela é pura, ela não tem nenhum tipo de maldade no coração, né? E é assim que Jesus nos quer, porque Jesus nos quer abençoar O que ele quer com essa benção? Para que todos nós chegamos ao céu O intuito de Jesus é que nós possamos chegar e ele nos dá todos os nortes, todas as direções Para que nós possamos chegar, porque o nosso lugar está guardadinho já, né? Como diz as outras palavras, né? Já está tudo pronto lá para nós Então, que nós possamos ter isso no coração, né? Que nós possamos ser deixados pegar pela mão por Jesus, né? Deixar ser levado por ele, né? Mesmo com todas as dificuldades, muitas coisas, acontecimentos em nossas vidas Que nós possamos ser totalmente deixados, levados por ele Uma das imagens muito lindas, né? Que nós possamos comparar É quando muitas vezes nós levamos uma criancinha para tomar banho, né? Em algum lugar, uma piscina, algum lugar E você vê, né? Você fica lá embaixo e pede para ela, né? Para ela vir, né? E se jogar E ela se joga, né? Porque sabe que ali está o Pai para acolhê-la, né? Assim Jesus está ali, de braços abertos Acolhendo, né? E mostrando sempre o reino de Deus para nós Que nós possamos fazer uma reflexão sobre isso Como está a nossa vida? Nós estamos deixando ser levado por Jesus? Nós estamos deixando que Jesus realmente cuide de nós Nos deixando levar para o reino do céu, né? Vamos rezar uma ave Maria E pedir que Maria, Nossa Senhora, possa interceder por nós E todo dia nós possamos abrir o nosso coração E deixar que Jesus cuide, né? De nós E nos levando sempre para o reino de Deus Amém? Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Finalizando Se você gostou desse vídeo, né? Você possa deixar um like aí Que você possa comentar Deixe os seus comentários, né? O que você está fazendo Deixe aqui nos comentários aí no final O que você está fazendo O que está te travando Para que você possa estar sendo como criança Escreva aí, né? Deixe aí nos comentários, tá? E se inscreva Se inscreva para que cada vez mais nós possamos fazer Esse canal crescer A paz de Jesus E logo, logo estaremos de volta com outro vídeo O que você está fazendo